Olá pra você ligado na TV Campus, nós estamos aqui acompanhando uma das ações que acontecem durante a 34ª Jornada Acadêmica Integrada, a famosa JAI da UFSM. Viemos conversar com o professor Carlos Raiz, diretor do Museu do Holocausto lá em Curitiba, que veio, dentre outros motivos, proferir uma palestra aqui na JAI, então, intitulada Universalismo de Shoah, por que transmitir o Holocausto no século XXI? Professor, obrigado por conversar conosco, por que transmitir o Holocausto no século XXI? O Holocausto é um evento extremo relacionado a um genocídio que aconteceu no século XX, e a partir desse evento é possível retirarmos o seu legado, as suas lições, e transformar esse evento trágico numa ferramenta educativa poderosíssima para educar os jovens nos dias de hoje. Trabalhar questões como a intolerância, o preconceito, a ideia da democracia, da cidadania, dos direitos humanos, fazem com que o Holocausto seja esse instrumento pedagógico importante que a gente precisa transmitir para os jovens. Isso vem muito ao encontro do livro que o senhor está lançando aqui na JAI, né? Pode falar um pouquinho sobre? O livro nasceu a partir da necessidade de se teorizar o projeto do Museu do Holocausto de Curitiba, que é um projeto pioneiro no Brasil, inaugurado há oito anos. A necessidade de se entender como a memória do Holocausto se constrói e vem sendo construída no mundo, faz com que exista uma clareza maior dentro do projeto educativo. Dentro desse livro, foi necessário estabelecer essas premissas, entender do ponto de vista histórico e teórico como se constrói essa memória para que a gente tenha essa consciência clara de como as futuras gerações vão lidar com o tema do Holocausto. Muito bem. Ainda sobre a sua função como diretor do Museu do Holocausto, eu entendo que vocês fazem algumas exposições itinerantes, dentre elas a exposição, entre aspas, que está acontecendo lá em Silveira Martins, no campus da UFSM, que fica durante todo este mês de outubro. O que que trata, o que que traz essa exposição? É importante entendermos que o Holocausto não é uma história de milhões de pessoas, e sim milhões de histórias diferentes, cada uma com um nome, com um sobrenome, com uma história, definitivamente. E essa exposição, entre aspas, faz um pequeno recorte de trechos de depoimentos, de entrevistas, de biografias destes sobreviventes que escolheram o Brasil como um novo lar, falando sobre esperança, falando sobre a questão dos traumas, como muitos anos depois eles olham essas experiências. A ideia da exposição, entre aspas, é fazer esse pequeno recorte e mostrar para o visitante um pouco da sabedoria já dessas pessoas, que tem mais de 80, 90 anos, já com uma distância em relação a essa tragédia que eles já cometeu, e que possam também nos trazer ensinamentos para como nós vamos olhar para a nossa sociedade, para o nosso futuro. Muito obrigada por conversar conosco aqui na TV Campus, e fica como dica, um evento interessante, a exposição, entre aspas, que acontece lá em Silveira Martins, no campus da nossa universidade. Aqui é a Júlia Dotto, diretamente da 34ª JAI, de volta para a TV Campus. A Júlia Dotto. A Júlia Dotto. A Júlia Dotto. Obrigado.